Olá, queridos e queridas, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laíse e estou aqui para te acompanhar em mais uma aula da EJA. E aí, você que também não é aluno da EJA, seja bem-vindo também, né? Se você está interessado em assistir uma aula e aprender mais, é lógico que eu vou te receber também e desejar a todos vocês um bom dia, boa tarde, boa noite e desejar que vocês todos estejam bem aí e acompanhe a aula aí com a maior, com o maior interesse e que vocês aprendam o máximo que puderem. Já estou aí com o seu material, quem sabe você aprende alguma informação nova, então já aproveita para anotar. Então fica, já fica aí preparado porque hoje a gente vai, com certeza, aprender algo de bom. Tá certo? Vamos lá? Vamos começar nossa aula de hoje com uma mensagem. Como sempre, né? A gente tem aquela reflexão, aquele momento de acolhida para quem está chegando agora. E essa mensagem de hoje diz assim, quando bater o desespero, lembre-se de respirar. Muitas vezes a correria é tão grande que não sobra tempo nem para isso. É, você já parou para pensar nisso? Já passou por uma situação dessa? Que a correria é tão grande que você nem lembra que você tem essa função de respirar? Que você nem para para respirar? Mas quando bate aquele desespero, quando você está agoniado, quando acontece de bater aquela ansiedade, lembre-se de respirar. Logo, logo a gente vai ver, na nossa aula de hoje, tem tudo a ver com isso, a gente vai ver por que que essa função é tão importante. E realmente ela funciona para diminuir esse desespero, para diminuir essa ansiedade. Funciona até para diminuir os nossos batimentos cardíacos, você sabia? É, pois é. Então, nessa correria aí do dia a dia, quando você está naquele desespero, naquela ansiedade, lembre-se de respirar. Pare pelo menos para respirar. Tá certo? Então, fica aí a nossa dica de hoje. Você já parou para prestar atenção aí? Já que nós estamos falando disso, que é o nosso assunto de hoje. Já parou para prestar atenção como está a sua respiração? É, a sua respiração, ela está rápida, está lenta? Você está conseguindo respirar bem pelas duas narinas? Ou você costuma respirar pela boca? Ou está com dificuldade de respirar? Como é que anda a sua respiração? E os batimentos do seu coração? Estão lentos? Estão acelerados nesse momento? Pare aí, observe aí, coloca a mão no seu peito. Observe como estão os batimentos do seu coração. Nesse exato momento, essas funções, ou antes de eu perguntar, essas funções estavam acontecendo sem você nem se dar conta, não é? Porque são funções involuntárias. O coração bate e a respiração funciona sem que a gente se dê conta, sem que a gente precise ficar pensando nelas o tempo todo. E hoje nós vamos falar justamente sobre essas funções. O sistema respiratório e o sistema circulatório do nosso corpo, que são responsáveis pela respiração e pelos batimentos cardíacos. Para começar, vamos ver aí um panorama geral sobre essas funções. O sistema respiratório e o sistema circulatório estão estreitamente ligados. Por quê? O oxigênio que nós respiramos é levado para todas as partes do corpo, através do sangue. Então, por isso que nessa aula nós estamos falando de sistema circulatório e respiratório juntos. Eles estão ligados. Na verdade, todos os sistemas do nosso corpo estão ligados de alguma forma. Mas esses dois aí estão realmente estreitamente ligados. Porque o oxigênio que nós precisamos para respirar, ele não faz parte da função só dos pulmões. Os pulmões e o sistema circulatório captam o oxigênio do ar. Porque ele é necessário para gerar energia em todas as células do nosso corpo. E ele faz com que esse oxigênio chegue até a nossa corrente sanguínea. Mas, sim, os pulmões captaram e as células dos pulmões levaram o oxigênio para o sangue. Mas e aí? O oxigênio vai ficar no sangue ali só na região dos pulmões? Não, né? Então, aí precisa de outro sistema Para que esse oxigênio seja levado para todas as partes do corpo. E aí é que entra o papel do coração e do sistema circulatório. Porque o coração bombeia este sangue oxigenado Para que ele chegue em todas as partes do corpo. Olha aí como é interessante como o nosso corpo está sempre todo interligado. Eu expliquei agora de uma forma bem resumida como funciona. Mas nós vamos ver um vídeo agora Que explica de uma forma bem mais esmiuçada Bem explicadinho, parte por parte Como é que funciona esse sistema Tanto respiratório como circulatório Como eles estão interligados Como funcionam os pulmões, o coração, as veias e artérias Nós vamos ver tudo isso nesse vídeo logo a seguir Todos os membros do reino animália precisam de oxigênio para fazer energia O oxigênio é compulsório Sem oxigênio a gente morre Mas como você sabe O subproduto do processo que nos mantém todos vivos Respiração celular É dióxido de carbono ou CO2 Que não faz um pingo de bem aos nossos corpos Então a gente não precisa apenas captar o oxigênio Mas também precisamos nos livrar do CO2 E é por isso que nós temos os sistemas respiratório e circulatório Para trazer oxigênio do ar aos nossos pulmões Circulá-lo por todas as nossas células Com o nosso coração e artérias E recolher o CO2 que nós não precisamos com nossas veias E liberar ele com os nossos pulmões quando aspiramos Quando você pensa no sistema respiratório A primeira coisa que vem à sua mente são os pulmões, certo? Mas alguns animais conseguem absorver oxigênio sem pulmões Através de um processo chamado simples difusão Que permite que gases se movam por e através de membranas molhadas Por exemplo, artrópodes têm pequenos poros por todo o seu corpo Que deixam o oxigênio perambular por seu corpo Onde é absorvido por estruturas respiratórias especiais Amfíbios podem absorver oxigênio através de sua pele Embora eles também tenham pulmões ou guelhas para ajudá-los a respirar Porque conseguir todo o seu oxigênio por difusão leva muito tempo Então por que nós temos que ter esses pulmões estúpidos Ao invés de apenas usar a simples difusão? Bem, algumas razões Para começar, quanto maior o animal, mais oxigênio ele precisa E muitos mamíferos são bem grandes Então precisamos ativamente forçar o ar para nossos pulmões Para obter oxigênio para mover nossos corpos Mamíferos e pássaros também têm sangue quente Portanto, têm que regular a sua temperatura corporal E isso precisa de muita, mas muita caloria E para queimar essas calorias precisa de um monte de oxigênio Finalmente, para que o oxigênio passe através de uma membrana A membrana deve estar molhada Portanto, para um anfíbio absorver oxigênio através da pele A pele deve estar úmida o tempo todo O que para um anfíbio não é uma grande coisa Mas eu particularmente não quero estar constantemente úmido Você quer? É claro que peixes também precisam de oxigênio Mas eles usam oxigênio que já está dissolvido na água através de suas guelhas Se você já viu uma guelha de peixe Vai se lembrar que são apenas alguns filamentos de tecido encarmadas juntas Esse tecido de guel restrai o oxigênio dissolvido e excreto de óxido de carbono Ainda há alguns peixes que têm pulmões, como a piramboia Que chamamos de peixe pulmonado, já que tem pulmões E são onde os pulmões aparecem primeiro no reino animal Todos os animais, dos répteis para cima, respiram com pulmões Localizados em seus corpos, basicamente bem atrás do coração Enquanto nós, animais mais complexos, não usamos difusão para conseguir oxigênio diretamente Nossos pulmões conseguem Os pulmões são repletos de membranas de dissolução de oxigênio Que são mantidas úmidas com muco Úmidas com muco Um nome bem legal para uma banda A chave para esses pequeninos é que os pulmões têm uma superfície enorme E podem absorver grande quantidade de oxigênio de uma única vez Você não saberia olhando para eles Mas pulmões humanos contêm em média 75 metros quadrados de membrana que dissolve oxigênio Isso é maior que o telhado da minha casa A difusão que pulmões usam é super simples Eu e você respiramos oxigênio através de nosso nariz e boca Ele passa por um cano chamado laringe Que então se divide em seu esôfago e se torna sua traqueia Que então se ramifica para formar dois brônquios Cada um indo para um pulmão Esses brônquios se ramificam de novo Formando tubos cada vez mais estreitos chamados bronquíolos Esses bronquíolos eventualmente terminam em pequenos sacos chamados alvéolos Cada alvéolo tem em média 50 micrômetros de diâmetro Mas cada um de nós temos cerca de 300 milhões deles E aqui, meus amigos, é onde a mágica acontece Alvéolos são pequenas bolsas de finas membranas úmidas Que são totalmente cobertos por minúsculos capilares estreitos repletos de sangue O oxigênio se dissolve através da membrana e é absorvido pelo sangue nesses capilares Que vão, através do sistema circulatório, fazer todas as células do seu corpo felizes e saudáveis Mas enquanto os alvéolos entregam oxigênio, os capilares estão trocando por dióxido de carbono Que o sistema circulatório acabou de recolher pelo corpo inteiro Os alvéolos e os capilares basicamente apenas trocam um gás pelo outro De lá, os alvéolos pegam CO2 e os espremem para fora Através dos bronquíolos, dos brônquios, da traqueia Finalmente para fora do seu nariz e da sua boca Portanto, inspire para mim uma vez Parabéns! O oxigênio agora está na sua corrente sanguínea Agora inspire! Maravilha! O CO2 agora deixou as instalações e você nem tem que pensar sobre isso Então você tem que pensar em algo mais importante Tipo, quantos títulos você poderia enfiar na sua boca ao mesmo tempo? Agora vocês vão dizer Ah, legal isso demais, Hank! Mas como os pulmões funcionam de verdade? Como eles fazem as coisas que fazem? Como eles fazem o ar entrar e sair essas coisas? Bem, uma ótima questão, ótima pergunta Pulmões são como uma bomba Mas eles não têm nenhum músculo que causa sua contração e expansão Para isso, nós temos essa grande e plana camada de músculos Que fica bem embaixo dos pulmões Chamado de diafragma toráxico No final de uma expiração, o seu diafragma está relaxado Imagine um arco empurrando no fundo dos seus pulmões para cima E os forçando para fora de forma que eles não tenham muito volume Mas quando você inspira, o diafragma se contrai e se achata Permitindo que os pulmões se abram Como sabemos na física, quando o volume de um recipiente aumenta A pressão dentro diminui E os fluidos, incluindo o ar, sempre fluem para baixo De acordo com a pressão Da pressão alta para a pressão baixa Enquanto a pressão em nossos pulmões diminui, o ar entra Quando o diafragma relaxa, a pressão dentro dos pulmões fica maior que a do ar fora E o ar desoxigenado sai E isso é respiração Já o sistema circulatório funciona com o bombeamento Assim como o sistema respiratório Exceto que ao invés de mover ar para dentro e para fora dos pulmões Move sangue para dentro e fora dos pulmões O sistema circulatório move sangue oxigenado para fora dos pulmões Para os lugares do corpo que precisam dele E traz o sangue desoxigenado de volta para os nossos pulmões E talvez você esteja se perguntando Ei, e o coração? Não é o coração o ponto principal do sistema circulatório? Bem, se acalme, eu vou te explicar A gente costuma pensar no coração como o grande chefão do sistema circulatório E claro, você estaria numa baita encrenca se não tivesse coração Mas o trabalho do coração é basicamente fazer o sistema circulatório funcionar Move o sangue por todo o seu corpo e devolvê-lo para os pulmões Para que eles possam pegar mais oxigênio e se livrar do CO2 O sistema circulatório dos mamíferos essencialmente faz o desenho de um ui Sangue oxigenado é bombeado do coração para o resto do corpo E quando faz o retorno para o coração novamente É bombeado num circuito menor para os pulmões Para pegar mais oxigênio e despejar CO2 antes que ele volte para o coração E comece todo o ciclo de novo E apesar do coração fazer todo o esforço no sistema circulatório Os pulmões são o quartel general das hemácias Os carteiros que carregam o oxigênio e o CO2 A forma que o sistema circulatório move o sangue é bem estiloso Lembra quando eu estava falando sobre o ar movendo da alta pressão para a baixa pressão? O mesmo acontece com o sangue Um coração com quatro câmaras, que é apenas um baita pedaço forte de músculo Está desenhado para que uma câmara, o ventrículo esquerdo, tenha muita pressão De fato, a razão por que parece que o coração está localizado um pouquinho para a esquerda do centro É porque o ventrículo esquerdo é tão assustadoramente enorme e musculoso E tem que ser assim mesmo Para que mantenha a pressão alta o suficiente Para que o sangue oxigenado seja expelido dali Do ventrículo esquerdo, o sangue se move pela horta, um tubo gigante E daí, através das artérias e dos vasos sanguíneos Que levam o sangue fora do coração para o resto do corpo As artérias são musculares e têm paredes grossas para manter a alta pressão enquanto o sangue circula Enquanto as artérias se ramificam para irem a diferentes lugares Elas formam arteríolas menores E, finalmente, os leitos de pequenas capilares Os quais, através de sua enorme superfície, facilitam a entrega de oxigênio em nosso corpo Para as células que precisam O leito de capilares é um lugar onde o sangue pega CO2 De lá, o sangue continua se deslocando para o ponto de menor pressão Através de uma série de veias Elas fazem o oposto do que as artérias fizeram Ao invés de separar, se tornam menores e menores Pequenas seguem juntas para fazer veias maiores e maiores Para levar o sangue desoxigenado de volta ao coração A diferença entre a maioria das veias e das artérias É que, ao invés de ter paredes grossas e maleáveis Veias têm paredes mais finas e válvulas para impedir que o sangue flua em direção contrária O que seria bem ruim Isso é necessário porque a pressão do sistema circulatório vai caindo Até que o sangue flua para duas veias principais A primeira é a veia cava inferior Que desce pelo centro do corpo E cuida do sangue que vem da parte baixa do seu corpo A segunda é a veia cava superior Que se localiza no topo do coração E recolhe o sangue da parte superior do corpo Juntas, elas entram no adro direito do coração Que é o ponto de menor pressão no sistema circulatório Todo o sangue desoxigenado está agora de volta ao coração E ele precisa sugar mais um pouco de oxigênio Portanto, ele flui para o ventrículo direito e então para a artéria pulmonar Lembre-se que a artéria é algo que flui para fora do coração Mas, nesse caso, o sangue é desoxigenado E pulmonar significa dois pulmões Então, você sabe que esse é o caminho para os pulmões Depois que o sangue faz o seu caminho para os alvéolos E pega o oxigênio fresco Ele flui para a veia pulmonar E se lembre que é uma veia porque está fluindo para o coração Ainda que contenha sangue oxigenado E de lá entra novamente no coração Onde flui para o átrio esquerdo E depois para dentro do ventrículo esquerdo Onde ele faz todo o circuito corpóreo mais e mais vezes E é assim que funciona Nossos corações são realmente eficientes e incríveis E eles têm que ser Porque nós somos endotérmicos ou sangue quente Significa que mantemos uma temperatura interna estável Ter um metabolismo endotérmico é bem bacana Porque é menos vulnerável a flutuações na temperatura externa Que exotérmicos, animais de sangue frio Além das enzimas que fazem todo o trabalho Operarem em uma faixa muito estreita de temperatura Nos humanos, essa faixa fica entre 36 e 37 graus Celsius Mas endotérmicos precisam se alimentar constantemente Para manter o metabolismo alto e também criar calor E por causa disso precisamos de muito oxigênio Graças ao incrível e eficiente coração de quatro câmaras E nossos gigantescos pulmões Exotérmicos, por outro lado, têm metabolismo lentos E não precisam de tanto alimento Uma cobra está tranquila se fizer uma refeição mensal Como os exotérmicos não estão fazendo muito no sentido metabólico E não precisam de muito oxigênio É por isso que o seu sistema circulatório pode ser bem mais ou menos E ineficiente que está tudo certo No desenvolvimento dos cordados Um dos sinais de complexidade era o número de câmaras no coração de um animal Peixes têm apenas duas câmaras Um ventrículo e um átrio O sangue se oxigena quando se move através das guelras E então leva o oxigênio através do resto do corpo de volta ao coração Quando se movem nas guelras de novo Répteis e anfíbios têm corações de três câmaras Eles têm dois átrios, mas apenas um ventrículo Isso significa que nem todo o sangue fica oxigenado Sempre que faz um circuito completo pelo corpo Portanto, sangue oxigenado é bombeado através do corpo E misturado com um pouco de sangue desoxigenado Não é super eficiente, mas, de novo, não precisa ser Então, aí está o como e o porquê por trás De como o oxigênio chega a todos os lugares que ele precisa chegar A questão é o que faz o diafragma funcionar? O que faz o coração funcionar? De onde vem essa energia? Bem, ela vem do sistema digestivo E é sobre isso que vamos falar na próxima aula Então, essa explicação aí, esse vídeo, né? Foi bem explicativo Explicou em todas as partes que funcionam No sistema circulatório e no sistema respiratório E a gente agora vai ver quais são os órgãos que fazem parte de cada um desses sistemas Para que vocês consigam ver aqui no desenho E também se lembrar dos nomes de cada uma dessas partes Porque no vídeo ali foram mostrando as partes Mas como foi de uma forma bem rápida e dinâmica O que eu queria era que vocês entendessem como funcionava essa passagem do ar dos pulmões Para o coração e que é levado do coração para todo o corpo Então, o sistema respiratório é composto da cavidade nasal, né? Que são as narinas A faringe, que a gente também chama de garganta Laringe E esse aqui é o trato respiratório superior Aí, às vezes, a gente ouve o médico falar A gente está com inflamação no trato respiratório superior Então, é isso, né? Ou é nas narinas, na laringe ou na faringe E aí, no trato respiratório inferior São as partes do sistema respiratório que vão estar lá Abaixo da nossa laringe Que são traqueia Brônquios Alvéolos pulmonares E bronquíolos Que são os canais bem mais fininhos E os alvéolos são já aquelas Os locais onde acontece a troca entre o oxigênio e o gás carbônico Onde exatamente o oxigênio passa do pulmão para os capilares, né? Que são vasos sanguíneos bem fininhos e que vão levar esse oxigênio ao coração Então, essas são as partes do sistema respiratório Esse aqui é o desenho, né? Do que tem o nosso sistema respiratório E faltou mostrar aqui também esse músculo Que fica aqui abaixo dos pulmões Que se chama diafragma Que é o que faz os pulmões se movimentarem, né? Fazer esse movimento de puxar o ar para dentro E jogar o CO2, o gás carbônico Para fora E aí nós também temos algumas curiosidades sobre o sistema respiratório Você sabia que um adulto em repouso Respira em média cerca de 16 vezes por minuto? E isso dá um resultado de 23 mil vezes por dia Já pensou? 23 mil vezes você respira por dia em média E também os pelinhos do nosso nariz Filtram as impurezas do ar Que vai para os nossos pulmões Por isso o recomendado é a gente inspirar pelo nariz Então se está tendo algum problema Que você está tendo que respirar pela boca Aí você está respirando o ar impuro E também se você é daquelas pessoas Que eu já vi em alguns vídeos Que tem gente que depila os pelos do nariz Não sei por que as pessoas fazem isso Mas aí está tirando a proteção Que nós temos natural E que faz a filtragem das impurezas do ar Aí a pessoa vai estar respirando o ar impuro Porque tirou os pelos do nariz Em momentos de ansiedade Mais uma informação aqui sobre o sistema respiratório Em momentos de ansiedade Controlar a respiração Ajuda a acalmar todo o nosso corpo Diminuindo os batimentos cardíacos Olha só que coisa interessante O sistema respiratório e o circulatório Estão sempre trabalhando juntos Então o que a ansiedade faz Ela faz o coração bater mais rápido E aí a gente tem que respirar mais vezes Para poder levar mais oxigênio para o coração Porém se a gente faz Um movimento contrário Controla a respiração E respira mais devagar O coração vai ter que ser obrigado A diminuir os seus batimentos E isso aí é que vai ajudar A acalmar o nosso corpo Olha que interessante Uma dica aí para aqueles momentos Em que você do nada está se sentindo A ser nervoso O coração batendo rápido Aí você vai controlar a sua respiração Pera aí Para tudo Vou respirar aqui devagar Você vai perceber como aos poucos Os batimentos do seu coração Vai diminuir a frequência E você vai conseguir aí Controlar essa situação Espero que dê certo para vocês E agora também vamos ver Como é que funciona Como é o desenho aí do sistema circulatório O sistema circulatório é simples Ele é composto pelo coração Que é aí, né? A bomba Como se fosse uma bomba de água mesmo É um músculo Que faz o bombeamento do sangue E os vasos sanguíneos Que são artérias e veias As artérias que levam o sangue do coração para o corpo E as veias que levam o sangue do corpo para o coração E aí A diferença é que Por exemplo Se houver um corte E aí o corte for na artéria Ela vai espirrar sangue Porque você lembra que a gente viu no vídeo As artérias Elas funcionam em alta pressão Então se ela for rompida Se ela for cortada Ela vai espirrar sangue E a veia Se ela for cortada Ela vai sangrar E aí elas sempre são representadas assim Com a cor Uma é diferente da outra Porque Justamente para a gente diferenciar E aqui nesse esqueminha Está mostrando para a gente Como é que funciona Essa Essa circulação Então Aqui no coração, né? O sangue O sangue sai do coração Vai para o corpo E aqui Vai para o corpo oxigenado Esse sangue vermelho aqui É o sangue oxigenado E ele volta para o coração Desoxigenado E aqui Ele passa Para os pulmões Para pegar um pouco mais de oxigênio E volta para o coração Para então Volta para o coração Já oxigenado Para então poder voltar para o corpo Oxigenado E fazer o seu trabalho Então Ele sempre vai fazer Esse caminho Sai do coração Pega oxigênio No pulmão Volta para o coração Vai para o corpo Volta para o coração Vai para o pulmão É aí sempre fazendo Esse caminho Porque O nosso corpo Precisa De um sangue Oxigenado E o nosso coração Também precisa De um sangue oxigenado Então Ele passa pelo pulmão Duas vezes Antes Passa pelo pulmão Duas vezes Antes de ir para o coração Vai para o pulmão Volta para o coração Vai para o pulmão Antes de ir para o corpo Fazendo sempre Esse caminho aqui Mostrado nesse esquema E É importante a gente saber disso Também para Conhecer Como funciona O nosso corpo E cuidar Do nosso sistema circulatório Tomar aqueles cuidados Nós já tivemos até Uma aula sobre isso Tomar aqueles cuidados Necessários Para evitar As doenças Respiratórias E também temos aqui As curiosidades Sobre o sistema respiratório Se retirássemos Todos os vasos sanguíneos De uma pessoa Somariam Cerca de 100 mil quilômetros Já pensou? Se retirássemos Todas as veias Artérias Capilares Que são os vasos mais fininhos Colocássemos Um emendado no outro Assim Daria mais de 100 mil quilômetros De uma pessoa só A próxima curiosidade Diz que Uma pessoa adulta Tem em média 5 a 6 litros De sangue Em seu organismo Mas o coração Bombeia Por dia O equivalente A mais de 9 mil litros Como é isso? Pró Quer dizer que O mesmo sangue Passa várias vezes Pelo coração Aqueles mesmos 5 litros Passam várias e várias vezes Pelo coração O coração De uma pessoa adulta É do tamanho De um punho Fechado E pesa em média 340 gramas Então se você quer saber Qual é o tamanho Do seu coração Você Faz assim Então O tamanho Do seu punho Fechado Vai ser mais ou menos O tamanho Do seu coração Então é isso pessoal Nossa aula de hoje Está chegando ao fim E eu espero que você tenha aprendido Coisas novas hoje E que essas informações Te deem mais Mais ânimo para estudar E para aprender mais Sobre o corpo humano Até mais Fiquem com Deus Um abraço E tchau, tchau 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 Tchau